Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje eu quero convidar quem está ali me assistindo a levantar, se estiver sentado, para nós fazermos uma aula de movimento. Hoje nós vamos assim nos movimentar. Então, vamos começar com o alongamento, tá bom? Vamos lá. Mãozinhas para cima, as duas mãos, dois braços para cima. Agora, levantando o pezinho também para cima. Muito bem. Agora vamos descer os bracinhos. Pegou o braço direito, puxou para o lado. Isso. Agora o outro bracinho, bracinho esquerdo, puxa para o outro ladinho. Muito bem. Agora se abaixando assim. Isso, até embaixo. Quem conseguir alcançar o pezinho, pega. Muito bem. Então, agora nós vamos ouvir a musiquinha do patinho colorido. E o que nós vamos precisar para ouvir essa música? Nós vamos precisar das cores. Das cores amarelo. Amarelo. Peguem um papel ou um paninho amarelo e coloquem aí no chão. Amarelo, vermelho, verde e azul. Nós vamos usar essas quatro cores. Um, dois, três, quatro. Quatro cores. Então, nós vamos pular de acordo com a sequência da música. A música vai falar a cor do patinho. Nós vamos procurar a cor do patinho e vamos ficar do lado da cor. Se a música falar patinho verde, aí você fica do lado do verde. Se a música falar o patinho amarelo, aí você amarelo, tem um pouquinho amarelo. Aí você fica no amarelo. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Opa-tima-tima Opa-tima-tima Muito bem, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa linha de movimento. E agora nós vamos fazer a nossa atividade na folha. A nossa atividade na folha tem quatro patinhos, ou seja, os quatro patinhos da canção. E nós vamos pintar os quatro patinhos de acordo com as cores que estão do lado deles, tá bom? Hoje nós conhecemos as cores e nós também fizemos o movimento, a nossa aula de movimento. Forte abraço e até a próxima!